Lembrando a gente, né? Mandando essas energias maravilhosas. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. O Tempo da Boa Vontade é esse lugar extraordinário. Como eu estava falando, você fica pensando, será que é tudo isso? Vá, vá, porque é muito mais do que a gente conseguiu expressar. Você está sempre de portas abertas. Não tem feriado para o Tempo da Boa Vontade, não tem final de semana, não tem férias. O Tempo todo ele está aberto para a sua missão é acolher a humanidade, inclusive nas situações de dor, gente. Elas não têm hora para bater a nossa porta. Muito obrigada, gente, pela presença. Obrigada a você pela participação. E recebem sua vida a proteção desse mantra sagrado da religião de Deus, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quem confia em Jesus, não perde o seu tempo. Porque ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Vamos juntos bradar essa saudação de paz e boa vontade que nos impulsiona ao bem todos os dias. Vamos em frente? Porque Deus está presente. E viva Jesus em nossos corações para sempre. São quatro horas e trinta e dois minutos. Hora oficial de Brasília, em Manaus, Amazonas, três e trinta e dois, hora local. Acompanhamos a parte final do programa O Assunto é Jesus, que hoje destacou o Templo da Boa Vontade. Participaram a Juventude Ecumênica Militante da Boa Vontade, jovens Eduardo Zair, Mayra Ferreira, Carolina Dutra, Marlos Naves, Janine Martins e Bárbara Brito. E a apresentação da Paula Sueli. O convite para você que está na sintonia também, peregrine ao Templo da Boa Vontade. Uma grande oportunidade está chegando. É outubro no TBV. A grande caravana que é formada a partir das igrejas ecumênicas da religião de Deus. E quem é peregrino ao Templo da Boa Vontade e voltou mais uma vez para sentir a ambiente do Templo da Paz foi o ator Fernando Alves Pinto. Fernando Alves Pinto interpretou o personagem Lízia no filme Nosso Lar, com base em obra literária.